Hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá aí com medo de sair pra dirigir. Tem gente até que já tirou carteira de motorista, tá com a carteira lá, como é que é ficando velha, já tá apodrecendo a carteira e não sai pra dirigir porque tem medo de dirigir. É sobre isso que a gente vai falar, gente, sobre essa fobia de algumas pessoas que não conseguem pegar no volante de jeito nenhum, conseguiram até passar na prova porque tem ali a confiança do professor, enfim, mas que não conseguem sair de casa. Quem dirá pegar uma estrada, né? Então, a gente vai falar sobre isso e pra dizer pra você que tá acompanhando a gente aí pela rádio, pelas redes sociais, que não é impossível. Pelo contrário, é super possível, sim, você pode conseguir, vai conseguir, é só uma questão de fazer o que precisa ser feito, o tratamento certo. E pra isso, pessoal, eu trouxe aqui pro estúdio uma especialista no assunto, que é a psicóloga Salete Coelho Martins. A gente deve ser parente aí que tem um Martins no meio, né, Salete? E também a Priscila Sartori, que é uma personagem aqui porque ela conseguiu enfrentar o medo e ela vai contar como é que foi esse processo aí todo até ela conseguir pegar no volante, veio de Piracuara até a Banda B dirigindo. De Piracuara, você falou, né? Então, conseguiu vir, pegou até uma estradinha e tá aqui hoje pra contar, fazer esse relato legal pra encorajar outras pessoas a conseguir também enfrentar esse medo. Bom, galera, só pra avisar, nós estamos ao vivo por todas as mídias sociais da Banda B, arroba Rádio Banda B no Instagram, arroba Mariana Martins Fala Sério, arroba Rádio Banda B no Facebook. Não achou ainda a Rádio Banda B no Facebook? Só digita lá, www.facebook.com.br Rádio Banda B, barra Portal Banda B também. Hoje estamos ao vivo nos dois Facebooks, os três, na verdade, e você pode mandar perguntas, viu? Você enfrenta esse problema, né? Ao tempo, pode mandar também um zap pra gente, 984070550, porque vocês vão me ajudar a fazer o programa aqui. Então, eu sei que tem muita gente com dúvida, quer fazer perguntas pra psicóloga Salete, pode começar a mandar, já tô com o computador aqui com o vídeo ligado. Belezura? Então, vamos lá pra primeira pergunta. Primeiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Priscila. Salete, eu quero saber o seguinte. Da onde vem esse medo? A primeira pergunta. Da onde vem esse medo? Essa pergunta é a pergunta que realmente mais acontece. Eu penso assim, se eu tivesse medo, eu ia perguntar pra ela, por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo, né? A gente tem a primeira pergunta. Por que eu tenho tanto medo? Tem muitas pessoas que tiram a carteira de motorista, Mariana, e não conseguem dirigir. Realmente, elas ficam com essa carteira de motorista por muito tempo. E elas chegam lá e perguntam pra gente, por que eu não consigo dirigir? Por que eu consegui tirar a carteira de motorista, e agora ela fica aí por anos na gaveta? Bem isso. E a gente responde da seguinte forma. Qual é o teu perfil psicológico? Essa é a questão. Tem pessoas que são exageradamente perfeccionistas, tem pessoas que não gostam de errar, e um dos motivos é esse. Elas não se permitem errar. Então, quando elas olham lá pro trânsito, e percebem aquele trânsito, muito carro, muita gente lá fora, elas ficam pensando assim, eu não quero atrapalhar os outros. Isso é um dos motivos que pode gerar essa sensação de eu não quero dirigir. Certo. Então, dois motivos. Um é a questão de ser perfeccionista demais, né? E achar que não vou conseguir, vou errar, vou dirigir mal, vou atrapalhar o trânsito. Isso. E a outra é a fobia da própria situação mesmo, né? Posso deixar o carro morrer? Como é que eu vou fazer pra tirar esse carro do meio do trânsito? E se eu não conseguir? E se os outros buzinarem pra mim? O que eu vou fazer? O medo do erro, né? Isso. O que eu posso, né? Vou levar buzinada, vou ser criticada. Então, tudo isso gera uma ansiedade muito grande e a pessoa prefere deixar o carro em casa. Pois é. Eu, quando eu comecei a dirigir, eu nunca tive muito medo, né? Mas, como eu tinha, assim, o meu medo, né? Se eu tinha algum medo, era de realmente atrapalhar o trânsito. Então, eu, às vezes, colocava o meu carro em risco. Então, às vezes, por exemplo, eu não conseguia, eu teria que dar uma resinha pra entrar direitinho, sei lá, na farmácia, que foi um dos lugares que eu bati, uma vez foi entrar na farmácia. Então, pra eu não atrapalhar o trânsito atrás de mim, eu entrei rápido e raspei o carro. Tá vendo? Sabe? E já era uma certa ansiedade. Por causa disso. Era a ansiedade que eu tinha de, ai, meu Deus, se eu for dar uma resinha, se eu for devagarinho, a pessoa já vai buzinar atrás de mim, já vai... Então, eu fazia umas cacas, mas fazia comigo pra não atrapalhar o outro. E, na verdade, eu acho que é isso que você está falando, né? Trazer a tranquilidade, o tratamento, o tratamento vai fazer justamente isso, vai fazer com que você perceba que você também é importante, que você também pode estar ali naquele trânsito, que você também tem direito de estar ali e dar prioridade pra você no trânsito. E as pessoas estão muito impacientes no trânsito também, né? Infelizmente, gera essa questão, né? Então, tem muitas pessoas que hoje dirigem pensando no outro. Então, como os outros hoje estão impacientes no trânsito, essa questão aí de você ter essas pessoas no trânsito causa mais medo ainda de dirigir. Pois é, porque quando a pessoa está num carro da autoescola, todo mundo respeita, né? Ah, e está aprendendo e tal. Mas, depois, tem um período que a pessoa tem que ir sozinha. Isso mesmo. Não tem jeito, né, gente? Tem uma hora. Acho que podia ter um adesivo, assim. Sou iniciante no trânsito. Alguma coisa nessa porta. Talvez você deixasse as pessoas mais relaxadas. Vai saber, né? Pode ser. Mas, eu acho que é bem isso. Então, a partir do momento que você sai sozinha, que você não tem mais o carro da autoescola, o professor ali, você começa a se julgar e achar que todo mundo ali está olhando pra você. Ah, ela não sabe dirigir. E eu acho que tem que se jogar, né? Você, como psicóloga, tem que se libertar disso. Você percebe que você não ganha a habilidade necessária porque você não se permite, você não abre essa possibilidade de você dirigir por causa do medo e você não vai ganhando a experiência necessária pra dirigir e isso acaba virando esse círculo vicioso. Então, você não dirige, você não ganha a habilidade e você vai se mantendo nesse medo. Então, por isso que as pessoas, quando elas tentam buscar essa ajuda em casa, às vezes elas tentam com o parente, né? O mais próximo, o marido, o irmão e as pessoas que têm já essa habilidade, elas falam, ah, você sabe dirigir, você pode pegar a chave do carro e ir e não é bem assim. A pessoa que tem medo de dirigir, ela não consegue dirigir num trânsito intenso, ela precisa de um tempo, é um passo, são passos pequenos que ela tem que dar pra ela tentar realmente conseguir dirigir por causa do medo. Entendi. É um passinho de cada vez, né? É isso que tem que pensar, você não vai sair dirigindo, pegando estrada, como uma ouvinte aqui, ó, internauta, ela diz o seguinte, é, bom, tem vários recadinhos já, ó, eu não consigo dirigir há muito tempo, é, onde que eu vi aqui? Na cidade eu dirijo muito bem, mas eu tenho medo de pegar estrada, é, eu já tenho há 10 anos carteira, depois que tirei, não consegui ainda pegar o carro, 10 anos, gente! É muito tempo, e aqui no Instagram, ó, a Marília, meu grande medo é o carro morrer no meio do cruzamento, já aconteceu isso, e não foi só uma vez, morrer o carro numa ladeira, é, é outro medo que eu tenho, é, esse, quais são os medos mais comuns? Então, é, ontem mesmo nós estávamos numa sessão no consultório, em grupo, e as, as, as meninas estavam dizendo o seguinte, tem vários medos, é o medo de perder o controle, é o medo do espaço, de não saber lidar com a questão do espaço, então, essa do controle, tá muito ligada com o controle da ladeira, de não conseguir controlar o carro numa ladeira, de não conseguir controlar o carro numa situação de imprevisto, se um... Mas isso vai acontecer, e na hora você vai saber se ele se defender, nem que se... O meu professor, ele falava assim, puxa o freio de mão. Mas isso pra quem não tem fobia, é fácil pensar. É. Mas pra quem tem fobia, ela não consegue lidar com isso. Ela acha que ela não vai conseguir nem... Ela acha que ela não vai conseguir nem puxar o freio de mão. Exatamente. Por isso é importante ela ir para um tratamento, pra ela entender que é possível isso. Daqui a pouco a Priscila vai poder falar sobre isso, quanto era difícil pra ela entender essa flexibilidade com os pensamentos. O pensamento, ele é bem rígido, ela acha que não vai conseguir ir pronto, por isso que ela não se permite ir para o trânsito. Gente, a Salete, ela é psicóloga especialista em medos e fobias, não só o medo de dirigir, medo de outras coisas também, né? E desde 2009 que ela trata pessoas com essa fobia do dirigir, né? Com esse medo de dirigir. E aí, a Priscila falou pra mim assim, Mari, eu com nove anos com a carteira guardada na gaveta, resolvi me tratar. Então, Pri, conta pro pessoal aí que tá morrendo de medo, que é possível. Como que foi? Como que você iniciou esse tratamento? O que que passava pela sua cabeça? Como é que foi isso? Então, até eu fiz questão de vir compartilhar a sensação de liberdade. Por quê? Há nove anos com carteira, no começo eu dirigia na minha região, ia até o mercado, ia na academia, mas com aquele medo, né? E eu sofri um acidente, eu tava dentro do ônibus, teve um acidente de trânsito, eu acabei me machucando, eu não tava dirigindo, nada, eu tava como passageira, mas aquilo me bloqueou totalmente. Eu não queria nem sair como passageira, no começo eu tinha pânico, medo, desespero, então pegar o meu carro, nem pensar. Só que eu sofri esses nove anos com habilitação, às vezes eu trabalhava longe, como eu moro na região metropolitana, eu moro em Piracuara, eu trabalhava longe, e eu dependia sempre dos outros, ou de pegar o transporte coletivo, ou de ganhar uma carona, então sempre eu dependia das pessoas. Até que eu ouvi falar da psicotran, do tratamento que a doutora Salete faz, e eu falei assim, eu quero isso pra mim. E é impressionante, porque os meus principais medos, eu sei que tem os ouvintes que estão perguntando, eu morri de medo de deixar o carro morrer no sinal, e todo mundo fica buzinando, eu falei assim, meu Deus, eu vou achar que eu sou uma pateta. Então eu ficava morrendo de medo das rampas, de estacionar, tudo isso me impedia de dar o primeiro passo. Quando a gente trocou de carro, meu marido me levou para um lugar que não tinha nada, e ele falou assim, vamos lá, vai dirigir, vai conhecer o carro novo. Você teve um incentivo do seu marido, né? Só que eu não consegui, eu não andei em uma quadra ali, onde não tinha carro, só tinha a estrada. Porque tem muitos maridos, né? Que esposas também, enfim, parceiros, ou pai, mãe, que às vezes você está começando a dirigir, você pede aquela ajudinha para a pessoa sair, e a pessoa, ao invés de ajudar, te deixa mais nervosa, né? Não, você está entrando errado. Não, você está... Não é... A crítica, né? A crítica. A crítica não cai bem para as pessoas que têm fobia de dirigir, porque elas são muito sensíveis à crítica. Esse é um outro sintoma da pessoa que tem fobia de dirigir. Tem que dar confiança. Exatamente. Quem está querendo ajudar, por exemplo, qual que é o teu conselho? Não criticar, uma das coisas. Não criticar. Ela precisa apoiar. Ela precisa apoiar. Vai lá, você consegue... Vai que você consegue. Ela precisa apoiar essa pessoa e entender o que é a fobia de dirigir, porque um dos sintomas, realmente, é elas são sensíveis à crítica, elas não conseguem entender que essa questão do dirigir é muito difícil para elas. Sim. Então, às vezes, ela pensa assim, poxa, mas você tem aí, você consegue, você tem carteira de motorista, por que você não pega a chave do carro e vai? Não é bem simples assim para eles. Então, eles precisam de um tempo maior, eles precisam fazer as coisas mais devagar, fazer passo a passo. Então, o parente, o amigo, pode sim ajudar. Pode ajudar, mas fazer dentro do tempo deles. É bom ter alguém na carona? Você estava contando e eu te cortei, né, Priscila? Mas aí, como é que foi? Depois você tentou ir nessa rua tranquila... E não consegui. E eu não tinha vontade. Eu larguei a chave do carro, falei, eu não quero mais saber. E aí, eu fui para o tratamento e durante o tratamento, esses conflitos de... Ai, alguém vai te ajudar. Você ainda sofre com isso. Só que na primeira sessão que nós fizemos no consultório, eu já tive uma vontade de dirigir. Isso foi muito estranho. Olha só! Por mais que é só ali aquela conversa, você que não dirige, você vai tirar suas dúvidas do próprio trânsito mesmo. É muito legal o tratamento. E naquele primeiro dia, eu já tive vontade. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que eu vou conseguir. Você ficou mais autoconfiante, né? Exatamente. E elas dão dicas que você vai ver. Quando no teu dia a dia do trânsito, elas vão fazer totalmente a diferença. Então, é algo que me bloqueava. E com o tratamento, parece passe de mágica, mas é o tratamento que faz isso. E a partir da segunda sessão, eu já comecei a dirigir. Eu nem tinha ido para o carro. Olha só! A doutora vai explicar como que funcionou o tratamento, mas nas sessões do consultório, eu já fui começar a dirigir, porque ela vai fazer você conhecer o teu carro, para você não ficar na mão, quando estiver na rua sozinho, né? Sim. E eu já comecei a fazer os exercícios que ela pediu, e foi muito legal. Até todo mundo está falando que não gosta de pegar a estrada. Eu preciso usar muito a BR, como eu moro longe. Sim! E aí, no tratamento, eu falei, doutora, olha, todo mundo está falando da cidade, mas eu preciso fazer a BR para poder facilitar, né? Sim. E tem um ouvinte aqui até que falou, no Facebook, que ele não dirige na cidade, mas dirige na BR. Porque a BR talvez seja um pouco mais tranquila. Josiane Pereira, só dirige na BR e não consigo dirigir na cidade. Olha só que loucura, né? Cada um com seus medos, né? É interessante até, Mariana, que tem pessoas que pilotam moto, por exemplo, e não dirigem carro. Caramba! Para você ver que a questão do perigo, né? Porque moto parece mais perigoso que carro, né? Para você ver que ela não tem nada a ver com a questão do perigo, não é o perigo que a pessoa tem aí, a questão do perigo. Está dentro dela. Está muito ligado com a questão do atrapalhar o trânsito mesmo. Não atrapalhar o trânsito. A moto, ela consegue tirar do local. Sim. Mais facilidade. Ela consegue arrastar. Você tem o teu pé ali para apoiar. Olha só, que interessante. Mas o carro, ela não vai conseguir fazer isso. Sim. Então, ela perde o controle da situação quando o carro desliga, ele morre no sinaleiro. E isso vai deixar ela em uma situação total de descontrole, em pânico que ela entra e que ela não se permite chegar nesse ponto. A moto não. A moto, a gente conhece um monte de pessoas no consultório que tem carteira de moto sim e de carro, que é a categoria A e B. E ela pilota a moto, mas não o carro. Que loucura. Eu já tenho medo de moto. Eu já deixo a moto para depois. É porque daí meu para-choque é minha perna, meu pé. Eu já fico com um pouco de medo. Tem uma situação também, que é, por exemplo, a Celi, uma amiga que tem esse medo também, não consegue ir para frente com isso, também tem carteira. E aí a ideia dela, a primeira ideia, eu vejo que a ideia de muitas pessoas é vou voltar para a autoescola, para fazer umas aulinhas, para ver se eu me... A reciclagem. A reciclagem. Esse é um caminho ou... Às vezes vai deixar a pessoa mais ansiosa. Então, eu posso dizer, porque eu também tenho autoescola em Curitiba, sou instrutora de trânsito, também de formação. Olha só. Tudo começou na minha vida através da minha família, que em Curitiba hoje tem autoescolas, né? Então, por isso que eu pensei em fazer essa formação em psicologia do trânsito e tal. Nossa, e tudo para isso. Tudo para isso. Você foi para esse caminho. Você já teve medo de dirigir? Nunca tive medo de dirigir. Então, quando eu estava dentro da autoescola, que eu trabalhava dentro de um centro de formação de condutores, eu percebia que as pessoas voltavam para a autoescola para fazer a reciclagem prática. E daí eu pensava, mas por que essas pessoas voltam para a autoescola? Se elas já sabem, já aprenderam. Se elas já gastaram, já investiram dinheiro com a carteira de motorista, e elas retornam. E aí que começou a minha pesquisa nesse assunto, e aí que eu também fiz a minha formação em psicologia do trânsito, em gestão em trânsito, e hoje tenho a Psicotran, que é um espaço que eu acabei fazendo, porque eu verifiquei que era necessário ter um lugar específico para o tratamento da fobia de dirigir. Por que isso? Porque justamente, respondendo a sua pergunta, eu percebi que lá dentro da autoescola a gente não conseguia fazer o tratamento ou o trabalho específico para melhorar essas pessoas na fobia de dirigir. A gente quando... Porque só a aula não era o suficiente, né? Por quê? Você tentou, Priscila, fazer a aula? Eu não fiz as aulas porque eu sabia o que tinha que fazer. O que me impedia era o medo. Não era que você não sabia dirigir, mas tem muita gente, né? E por que não dava certo dentro da autoescola? Porque o carro da autoescola, pelo fato de ter o comando duplo de pedais, a faixa amarela, ele me impedia. Porque as pessoas que têm fobia de dirigir, elas acabavam dividindo essa responsabilidade comigo naquela época como instrutora de trânsito. Ah, entendi. Então elas faziam a manutenção do medo delas ali. Elas ficavam assim, você me ajuda. Eu sei que as pessoas vão saber que eu tenho medo de dirigir porque a faixa amarela, elas ficam longe de mim. Elas vão abrir espaço para mim. Então hoje com o carro delas, com o carro particular, elas têm essa ideia de que elas são capazes de dirigir. E é uma estratégia, por exemplo, depois que você já tirou tua carteira, já tem teu carro, você pegar um profissional, um instrutor, para ir no seu carro com você. Porque o carro da autoescola, a gente sabe, né? Tem até um freiozinho ali para o professor. Mas tem como, né? Isso seria uma boa estratégia também? Logo que eu tirei carteira, por exemplo, eu tenho um pouquinho de medo. Eu ainda fazer uma, sair com o meu carro com o professor, ou não? Com o seu carro. Com o meu carro. Porque você precisa saber que você é capaz de dirigir. E chamar o meu professor, por exemplo, vamos sair em alguns dias comigo com o meu carro para eu ver como eu me saio? Desde que a pessoa que esteja do seu lado, ela tenha condições de entender o que é o medo de dirigir. Ah, entendi. Senão não adianta. Senão vai ser aquela coisa técnica. Exatamente. Porque em saber dirigir, a pessoa já sabe. Então ela precisa entender o que é o medo de dirigir e ajudar você a superar o seu medo. Esse é o diferencial. E os professores, os instrutores, eles, claro, ninguém tem a especialização que você tem, não são muitos, mas tem alguns que procuram se especializar para poder ajudar. Precisa ser psicólogo, sendo psicólogo, ok. Sim. Então, com certeza tem que procurar. Não dá para depositar essa função no instrutor. O instrutor é técnico para ensinar a dirigir. Sim. Nossa, muito interessante. Também tem uma questão aqui que chegou, a Beatriz Estrapasson, ela diz o seguinte, eu tenho medo de dirigir porque eu perdi o meu pai e o meu irmão num acidente de carro. E aí a gente está falando de traumas, não só de ter perdido alguém num acidente, como você falou que você passou por um acidente, né? Mas por ter passado por alguma situação, né? Eu, por exemplo, uma vez estava na Serra do Mar e estava chovendo e meu carro deu uma derrapada e eu fiquei com trauminha de curva. Até eu passar esse trauminha de curva. Então, tem também essas situações, né? Episódios que vão causando são episódios estressantes que vão causando um estresse. é tão grande que a pessoa vai realmente desenvolvendo o medo naquela situação. E para isso, a gente precisa ressignificar essas situações. Tem como tratar isso também de uma forma simples, não é? É um tratamento longo? Então, é muito importante, Mariana, a pessoa que tem a fobia de dirigir, que ela busque uma ajuda da seguinte forma, que ela procure, primeira coisa, fazer uma avaliação para ver qual é a sua necessidade. necessidade. Por isso, fazer uma avaliação com o psicólogo para ver se ela tem realmente, primeiro, medo de dirigir. E se ela tem outros medos ou outras doenças associadas. Quando a gente fala doença, doença psicológica mesmo. Porque tem pessoas que, às vezes, têm uma fobia social. O que é a fobia social? Às vezes, ela tem a vergonha de se expor, né? Não é nem relacionada ao dirigir especificamente. Então, tem muita gente que não consegue fazer, por exemplo, exame prático de direção. Vai lá, reprova uma, duas, três, muitas vezes, e ela fica pagando o exame prático de direção e ela não entende que ela precisa de ajuda em outros aspectos. Como, por exemplo, ela tem fobia social, ela não consegue se expor, ela tem medo da avaliação do examinador. Do julgamento do outro. Entendi. Então, veja como é importante uma avaliação de um psicólogo nesse aspecto, em vez de ela ficar insistindo e ficar pagando o reteste prático na autoescola. Então, isso precisa ser falado, é importante o teu programa, a gente agradece muito hoje a abertura do programa que você deu para esse esclarecimento ao público, porque eles precisam entender o quanto é importante hoje investigar o que está acontecendo primeiro. Se é mesmo medo de dirigir ou se é uma outra coisa que você tem? Exatamente. Porque, às vezes, não é só o medo de dirigir, é uma fobia social ou é uma fobia social e o medo de dirigir ou aconteceu um episódio muito importante na vida daquela pessoa, ela bateu o carro na entrada do portão e um vizinho estava olhando e ela ficou tão envergonhada com aquela situação que causou uma situação de estresse tão grande que hoje ela não consegue mais fazer isso, então ela não consegue mais dirigir por conta disso. Então, são tantas situações que devem ser investigadas. Sim, aqui ó, a Claudiane, ela mandou uma situação interessante aqui, ela disse, eu só dirijo o carro automático e mesmo assim só vou até o mercado perto da minha casa. Será que tem a ver com um acidente que eu vi uma pessoa da família morrer atropelada na minha frente? Eu tenho pavor de estrada, foi na BR-101 e ela morreu e não viajo, tenho pavor nem de passageiro e nunca de motorista, eu sofro muito com isso. Pode gerar um trauma de você ver um acidente, pode gerar um trauma desse, de você presenciar um acidente? É aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista, o perfil psicológico dela, ela já tem uma predisposição a essa situação e o fato dela ter visto outras situações desse nível, sim, pode afetar, pode piorar a situação, mas o perfil dela já é já é predisposto a esse tipo de situação. Então, tem que procurar o psicólogo, a gente fazer uma avaliação e poder ajudá-lo. Olha, está vindo muito recado, tanto pelo Facebook, como pelo WhatsApp, enfim, eu não vou conseguir atender todo mundo, gente, é muita coisa, estou tentando ver as situações assim. Inclusive, Mariana, a gente pode deixar o nosso site, que é o www.psicotran.com.br ou o nosso telefone, que é o 33194789. 33194789. E o Facebook do Psicotran. É o www.psicotran.com.br. Psicotran com N. É, psicotran com N de Naíra no final. Psicotran.com.br, bem facinho, www.psicotran.com.br ou ligar no 33194789. Daqui a pouco eu repito. Para mais dúvidas, quem quiser outras informações, a gente pode mandar e-mail para mim, eu vou responder todos os e-mails ao longo do tempo, eu respondo para as pessoas sem problema nenhum, tá bom? A ansiedade atrapalha muito também? Sim, claro. A ansiedade é um dos sintomas, um dos sentimentos mais importantes e que está ali junto com medo de dirigir. Porque querer já dirigir super bem, tipo, já chega a ser um Ayrton Senna, né? Sendo que está começando. Então, tem que ter todo um período de aprendizado, né? Como qualquer outra coisa que você aprende na vida, né? Na bicicleta, você coloca a rodinha, daí você vai andando, daqui a pouco você tira uma rodinha. Acho que no carro também tem esse processo, a pessoa tem que entender. Tem um processo, bem isso, não pode pular etapas. E bem isso, para as pessoas que têm que subir e dirigir, ela precisa dessas etapas. A Priscila pode também falar mais um pouquinho sobre isso. É importante passar certinho por essas etapas. Ela falou que lá no consultório nós fazemos justamente essa escadinha. A escadinha. Você tem que passar, não podemos pular degraus. Nós vamos trabalhar desde conhecer o carro, entender como é o funcionamento. Quando a gente entende o que é o carro, a gente não vai ter medo dele. Porque o medo do desconhecido é complicado. você não conhecer o carro é um dos problemas. Olha só, isso é muito legal. E você demorou quanto tempo para perder a tua fobia, Priscila? Como é que foi? Olha, na verdade, foi até mais rápido do que eu esperava ou imaginava. Cada caso vai ser um caso. E como eu estava conversando com a doutora Salete aqui antes, cada dia é uma conquista. e na nossa cabeça, no meio que tinha fobia, eu tinha a dúvida se eu sabia dirigir ou se era só o medo. Então, ali você começa a se entender. Eu sei fazer. O que me dá é o medo de ser incapaz. E ali ela começa a mostrar o que é a realidade, o que é a coisa que a minha cabeça está fazendo. Então, você consegue distinguir a realidade do que está fazendo. Ter consciência do que está acontecendo na tua cabeça ali. Quando eu ia para o tratamento, eu sempre, nas duas primeiras sessões, eu tinha pessoas que tinham que me levar porque as sessões eram com o meu carro. E na terceira sessão, eu não estava conseguindo ninguém para me levar. Aí eu entrei e comecei a fazer o exercício para controlar a minha ansiedade. E eu falei assim, eu vou sozinha. E é bem nos tempos, naquelas ruas espremidinhas, elas não são fáceis, não. Claro que não. Ainda mais para quem tem medo. E eu falei, eu vou. E a doutora me ligou no caminho, ela falou assim, que tal você dirigir no caminho? Doutora, eu estou chegando e eu estou sozinha. E até hoje, é cada conquista. Eu não dirigia à noite, é um passo de cada vez. Eu já passei por situação que eu tive que voltar dirigindo sozinha de madrugada. Ai, meu Deus, eu ficava pensando, e a chuva? Eu já passei, Curitiba, né, gente? Então, você já tem alguns degraus para você ainda subir, mas você já subiu bastante. Muito. E aí, eu comecei a dirigir na chuva, eu estou trabalhando com o meu negócio próprio, então, em dezembro, que eu precisava me mobilizar para vários lados, eu fiz tudo sozinha. Que maravilha. E quanto mais dirige, mais você vai perdendo medo. Exatamente. E é uma prática diária. É claro que se eu ficar em casa, se eu tiver um motorista por perto, ah, vai você dirigindo. Mas eu tenho que me colocar que eu sou a motorista. Tem que se desafiar. Exatamente. Tem gente também que não tem tanto medo de dirigir, mas tem medo de estacionar, né? Exatamente. E daí, pergunta sempre assim, ah, tem estacionamento, tem manobrido, é fácil de estacionar, né? Exatamente. Mas também tem que perder esse medo de estacionar, senão você não tem a liberdade de conseguir ir onde você quiser, né, doutora? Exatamente. Tem muitas pessoas que ficam sofrendo por antecipação, né? Será que lá vai ter uma vaga? Será que eu vou conseguir estacionar? Isso é uma outra questão. Tem sempre que ter alguém para te ajudar também, né? Eu paro ali, pede ajuda, fala, gente, está difícil estacionar aqui, alguém pode me ajudar? Sempre tem alguém que vai dar uma força, né? Se for pensar assim, você que não sofre de fobia, já pensa assim, né? Sempre vai ter alguém para me ajudar. Mas quem tem fobia, não abre essa mão. Não abre esse pensamento. Porque imagina que eu vou pedir para os outros isso, imagina que alguém vai me ajudar, ninguém vai me ajudar. pensa sempre assim, fechadinho, não abre, é muito rígido o pensamento. É nesse sentido que a clínica também, nós somos especialistas lá, eu e mais uma psicóloga, a Sagriele, nós somos especialistas em terapia cognitiva comportamental, que é uma situação que te dá condição, uma terapia que te dá condição a abrir essa possibilidade de pensamentos diferentes, de flexibilizar os pensamentos. aí, vamos dizer assim, é o pulo do gato. É uma terapia que te ajuda muito a pensar diferente. Que legal. Gente, olha, eu quero pedir desculpa porque eu não vou conseguir realmente atender todos os pedidos, a Dirce aqui mandou também, eu não sei o lugar certo de, tenho medo de errar a rua, fico nervosa, e daí, por isso, eu me travo, não consigo dirigir, gente que não sabe como chegar, daí, como é que vai usar o GPS, você não sabe, né, se perde toda, aqui, eu me travo toda vez que eu tento dirigir na BR, Mariana, sofri para tirar a carteira, tenho 48 anos, há quatro, tirei a minha, morro de medo, consigo dirigir só no bairro, enfim, gente, olha, tem como procurar ajuda, tem como conseguir sair dessa, dá para sair dessa, e a dica aqui que a gente dá é procurar a psicóloga, procurar a Psicotran, que é especialista, né, psicotran.com.br, dá uma ligadinha, entra no Facebook lá, coloca a sua questão, antes de marcar uma, uma consulta, né, um horário, já tira suas dúvidas, né, o pessoal está ali para te atender, 33194789, 33194789, muito obrigada, doutora Salete, muito obrigada, Priscila, parabéns, continue firme e forte, daqui a pouco você estava pegando estrada aí, indo até Porto Alegre de carro, vai me contar aqui, valeu pessoal, até quinta-feira, beijo, tchau, tchau. Mariana Martins, fala sério, tchau, 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 Obrigado.